Cara, o tamponho é um pouco diferente, assim, acho que o mainstreaming sempre existiu, sempre vai existir, a música é fácil de digerir, sempre vai estar à frente da música mais alternativa, mais elaborada, enfim, com mais conteúdo, mas por outro lado, a facilidade de você atingir a sua música, atingir horizontes, é muito maior, hoje, se você for pegar os streams, hoje você consegue estar na mesma plataforma do que o Jay-Z, né, você está no YouTube e o Jay-Z também, você está no Spotify e o Jay-Z também, sabe, você consegue chegar, né, deixa que você faça um trabalho bem feito e tem outras coisas também envolvidas, não é fácil, você está no mesmo lugar que o cara, não quer dizer que você vai estar no mesmo patamar dele, não é isso que eu estou falando, mas assim, você tem a facilidade de hoje conseguir estar no mesmo lugar, hoje, antigamente, você não conseguia gravar um disco, era uma coisa caríssima, né, hoje você consegue fazer isso em casa, você consegue divulgar isso pra, você consegue fazer um disco e mandar pra um amigo seu que mora em Londres, por exemplo, e que vai mostrar sua música, se ele gostar, é lógico, mostrar pra outros amigos e outros, vira boom, velho, várias bandas cresceram, o Art Monkis cresceu assim, o Franz Ferdin que cresceu assim, as bandas dos anos 2000 cresceram assim, né, então assim, acho que, acho que tem, tem fatia do bolo pra todo mundo, sabe. Eu penso o seguinte, por exemplo, quando a gente teve a banda há 20 anos atrás, que tinha toda essa questão de gravadoras e tudo, e assim, não tinha nem internet direito e tal, era muito desanimante assim, você, desanimador, desculpa, a gente fazer uma música praticamente não ter pra quem apresentar, né, e tal, então, assim, hoje você consegue, através dessas plataformas de streaming, YouTube e tudo mais, apresentar seu trabalho pro mundo, e assim, é uma coisa realmente globalizada, né, você não precisa mais, hoje em dia, gravar um CD físico, basta que você ponha suas músicas aí, um cara no Japão, em qualquer lugar do mundo, vai, vai escutar sua música, às vezes você vai, você vai ter fãs em lugares, é, muito improváveis, né, até, então, nesse ponto, eu acho bastante coisa, porém, hoje em dia, você tem, é, por exemplo, você tinha o jabá da gravadora, né, a gravadora pagava o jabá pro artista apresentar na televisão, hoje você tem o impulsionamento que é o novo jabá, né, o artista que às vezes ele tem, é, mais, é, aporte financeiro e tudo, ele tem condição de, de impulsionar a, a, o canal dele, ou seja, as músicas dele, pra que elas, é, estejam sempre nas primeiras opções e tudo e tal, e com isso as pessoas, né, porque até, até porque as pessoas às vezes não procuram muito e as plataformas, elas indicam aquilo que às vezes tá sendo impulsionado, né, mas, é, concordo com o Túlio, a gente no braço também, você consegue, é, atingir as pessoas, eu acho que a rede de amizades nesse ponto aí é muito importante, porque os amigos acabam ajudando nessa coisa, se você tiver amigos fora, melhor ainda, né, porque, é, porque aí ajuda mais, mas, é, também concordo com o que os meninos falaram, que essa questão do, do meio do rock é, é, é mais desunido, é mais complicado de você fazer projetos juntos, há muita inveja, muita, é, intriga e tudo, e o pessoal de funk, de hip hop, de sertanejo, é bastante unido e se ajuda, né, se ajuda a crescer. A gente tem um problema, questão, por exemplo, no rock, e, pra shows, por exemplo, que seria essa questão de consumo, né, o perfil do, 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 de quem vai num show sertanejo é um perfil extremamente consumista, e o perfil de quem, de quem vai pra rock vai pela música. Então, as casas, às vezes, preferem abrir pra esse pessoal que consome mais, que bebe mais, que come mais, do que o cara que tá indo lá pelo show, pela música, né, então, mas é uma batalha, né, você tem que tá aí, não pela questão comercial, você tem que tá pelo amor à música, porque você quer fazer algo pra deixar, pra um legado, alguma coisa, porque eu acho que se o artista tiver isso, ele, 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 ele consegue ser feliz com o trabalho, sem essa questão mercadológica.